Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo. Só que dessa vez eu, Bartobi, não estou sozinho, porque eu trouxe comigo a minha amiga Vera. É a mesma pessoal, é isso aí amigo. Uau, e hoje nós vamos participar de uma super, super, super aventura, então deixa o seu like, se inscreva no canal e também ative os sininhos das notificações. Isso aí, porque nós vamos para o mundo dos palitinhos, então bora lá, uau. Uau, olha só, nós chegamos no mundo do palitinho. Eba, adoro. Eu também adoro bastante, ai meu Deus, a briga começou. Pega, pega. Senhor, eu não tenho uma arma. Ai, já morremos. Tudo bem, tudo bem, Bartobi. Sempre tem uma próxima vez, não é Vera? Claro. Vamos lá, gente, se matem de uma vez. André, não fica escondido aí não, verdinho. Ai, Xenor. Pronto, terminaram a briga. Agora eu vou tentar ser mais atento e vou pegar o que tiver que pegar. É isso aí. Ai, ai, ai. Pega, pega. Minghoca, mata, pega a minghoca. Pá, 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 pá. Ai, Xenor. Mata, mata, mata. Eu acho que eu matei um. Já matou, mata, sai. Ai, não, não. Volta, volta. Não. Sai daí. Pega, pega ali. Pega ali. Pega ali. Pega ali. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, Senhor. Que difícil. Tá muito difícil. É, pega. Ah, eu não acredito. Ah, mas tudo bem, foi bem. Foi legal, foi legal. É, você foi muito bem. Muito bem, uma brava. Aí, matei uma amarela. Não, não matei não, ele tá ali. Pega, pega, irmão. Pá, pá. Pá, pá. Não, não acredito que eu caí. Você que não viu. Como é que pode uma coisa dessa? Ai, quando trabalha sobre pressão, eu fiquei nervoso. Não é fácil, gente. Não é fácil trabalhar sobre pressão. Agora, agora, você tá indo bem. Você tá indo bem. Eu acho que eu não tô indo bem. Ai, o minhocão chegou. Não. O minhocão. Ai, o amarelo é muito bom. Não, não, ele só levou sorte. Eu acho que não é sorte, é porque ele realmente é bom. Ah, mas você é melhor. Oi. Gente, eu estou caído no chão. Você vai ficar aí muito tempo, vai. Eu não consigo nem pular. Opa. O que que houve? Não sei, eles estão me boicotando, eu acho. Ah, você tá sem força. Ai. Ó, dois com arma você sem, tá ferrado. Eu tô lascado mesmo, Brasil. É, Brasil. Vem ali. É isso aí, galera. Aê. Nossa, você foi muito bem. Obrigado, eu sei. Eu fui bem mesmo. E eles estavam com a arma ainda. Ai, eu tô bem aqui. Eu vou ganhar de novo. Pega. Pega ela. O faroço. Não, você tem que morrer. Não. Ai, pula nele. Ai, não. Ai, não deu tempo. Mas quase que eu joguei lá, mãe. Não, não pode. Quase, quase, quase. Minha prioridade é matar o amarelo. Vai. Vai. É, o amarelo é muito rápido. Os outros ali estão mais caídos do que tudo. Tem que pegar uma arma. Peguei. Nossa, ele é muito louco da loucura. Ele é maluco. Sim. Eu acho que ele não tem coração. Pá, pá, pá. Agora. Ó, pá. Ai, não vou nem lá. Você tá enxergando. Pá. 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 Pega isso. É. Victoria. Vai, Tabi. Vai, Tabi. Vai, Tabi. Vai, Tabi. Ah, ele morreu. Eba. Ó. 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 Vamos matar isso. Vai, cuidado, cuidado, cuidado! Gente, ele que noite. Ai, vai, irmã. Tchau, meu Deus! Ai, nós estamos ajando. A gente tá muito bem, Bartabu! Verdade, pá! Ai! A gente foi esmagado, gente. É, a gente foi. Pá, minhoca, minhoca. Pesou ele! Ele tá sendo esmagado, meu Deus do céu, querida. Cuidado, sobe, 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 sobe! Não, adeus! Bartabu, vera! Bartabu, vera! Bartabu, vera! Churubês, churubês! Opa! Ai! O que aconteceu, gente? Eu nem ganhei. Caiu. Eu acho que a gente caiu. Ai, chegou outro. Ai, meu Deus, aqui é meio tenso. Sobe, sobe lá! Não, não sobe, né? Pá, pá! Joguei! Ah, jogou. Ah, ganhei! Ah, você ganhou! Não acredito! Foi tudo muito bem pensado, galera. Nossa, muito bom! Obrigado. Eu sou muito boa. Olha, eu tô com a arma. Eu tô com a arma. Ai, Vitória de novo! Uhul! Gente, vocês acreditaram no nosso potencial? Claro, né? A gente é muito bom! A gente é muito bom, na verdade é forte. Márcio, a gente é bom. A gente é bom de novo! De novo! É uma atrás da outra! É uma atrás da outra! Uhul! Uhul! Não dá pra se gabar muito, né? É, não dá. Não dá porque a coisa fica preta. Daí nunca fez. Ai, não! Não vai pegar! Não vai! Vai embora! Sai daí! Sai daí! Pula, pula! Não vai pegar a arma, não! Só sai fora! Vai fora! É! Aê! Ai, eu tô muito emocionada! Eu imaginei que eu tô brincando! Smacks, smacks, smacks! Smacks, smacks, smacks! Ai, aqui! Aqui! Pega o minhoca! Uhul! Minhoca! Ai, minhoca! Minhoca! Gente, me jogaram longe! Eu morri! Morreu! Mas tudo bem! Não faz mais! Eles viram que eu estava armado e me deram um tapa! E eles viram assim que a coisa ia ficar ruim pra eles! É! Verdade! Por isso que foram tudo pra cima de mim! Ai, não, não, não! Paz do Senhor! Ai, que tanta arma! Pega, pega! Minhoca! Vai, me ajuda! Minhoca! 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 Dá uma beijoca! Não dou! Não dou! Então eu vou roubar! Ai, acabou minha arma! Lobo! Você, meu jurado! Pá! Uhul! Eita! Gente, eu não entendi o que aconteceu! Eu entendi! Mas eu caí! Morreu o amarelo e morri! Foi isso! É! Mas tá! Mas tá tudo bem! Cada um! Pega a minhoca! Pá! Ai, ai, ai! Opa! Sobe, sobe, sobe! Opa, deu tempo! Ai, não! É! Deixa eu cair! Ai, não, deixa eu não! Eita! Não! Ele se matou! Ai, mas era muito, muito de pressão, né? Fazia muita pressão! Ela era forte, pesada e tudo! É! É igual minhocão! É ruim porque... Eu não quero briga! É bom, é ruim! Eu não quero briga! Eu quero a paz do Senhor! Sobe, sobe! Sobe, se esconde! Eu não vou, Chico! Eu tô... Nossa, você tá levando bomba! Bomba na bomba, eu tô levando! Bomba na bomba! Mas faz parte da vida! Faz, faz parte! Uma hora a gente cai, outra a gente levanta! Vai! Cuidado, cuidado! Não fica pegando arma, não! Nossa, isso aqui é meio tensa! Só fica aí em cima, cuidado! Tá, eu já usei as minhocas aqui... Ai, ai, ai! Fica aí, fica aí! Ai! Ó, você ficou pulando igual a perereca? É que eu fiquei com medo, Vera! Não, não, 4B! Não é assim, não! Eu achei que eu podia ficar tensa pro nosso lado! Eu tentei ser trevinidos! Ficou, ficou tensa! Piorou, né? Opa! Vai, vai! Fica aí! Fica aí! Eu tô animada, eu não quero nem enxabir! É, isso! Aê! Congratulations, congratulations! Congratulations! Eu acho que a gente foi o que mais vencheu! Tá todo mundo desistindo! Aham! Porque a gente é tão bom que é tão bom! Minhocão, minhocão, minhocão! Pega ele, minhocão! Ali, ó! Tá escondidinho ali! Ai, mas eu tô pegando! Não quero nem enxabir! A minhoca tá indo em cima dele! Vencemos! Pode desistir, meu querido, pode! Desista! Desista! Red! É red, né? Verde! Ou é green? É green! Red é vermelho! Ah, é verdade! Desista, green! Dança! Pode dançar! Vai! Desista, green! Aê! Ele deve estar me odiando, eu acho! Mas ele não desiste! Ele não desiste! Ele vai levar de novo! Vai de novo! Vai levar de novo! Pode vir! Dança, dança! Vai, vai lá atrás dele! Vai! Dança, dança! Ai, meu Deus! Derruba ele! Isso! Vai! Vai! Gente, olha só! Nós vamos voltar para o nosso mundo, porque a vitória é uma coisa que acerta na nossa vida! A vitória é linda! A vitória é muito linda! É, é, é! Eita! É, é, é! Pá! 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 Vai, vai! Atira nele! Atira! Eita! Opa! 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 Que ele ficou preso! Ele que lute! Ele que ficou preso! Vai, Senhor da misericórdia! Ele está atirando para cima, cuidado! Cuidado! Eu também digo aqui! Vai, vai! Atira nele! Pá! Pá! Eita, essa arma me joga longe demais! Vai, vai! Gente! Vai, atira nele! Vai, tira! Aê! Aê! Mas, bom, pessoal! Esse vídeo vai ficando por aqui! Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal e também ativa os sininhos das notificações! Isso aí! Um super beijo do Bartobi e também da... Vara! Agora nós vamos para a nossa casa! É isso aí! Tchau, tchau, Sheik! Tchau! Vocês querem conhecer melhor a nossa casa? Coloquem nos comentários um emoji de casa, que daí a gente mostra ela por dentro! Ela é de arco-íris! Tchau, tchau! Vamos! Mua!